Salve, salve, galera do Enem. É um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. E vai ser um campeão no Enem, galera. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática, galera. E na aula de hoje, nós vamos fazer um esquenta, cara. Pensa bem, reta final, estamos aí na porta do Enem fazer aquela revisão geral sobre geometria plana, relembrando todos os pontos importantes sobre área de polígonos, quadrado, triângulo, trapézio. Galera, é o momento de dar aquele gás final. E nós estamos aqui para te ajudar. Vem comigo, galera. Vamos aí fazer essa revisãozinha final. Qual que é o nosso objetivo hoje? Trabalhar a parte da geometria plana. Trabalhar a parte básica. Galera, se você não sabe, isso é uma das questões que mais cai no Enem, é a geometria plana. Então, é a coisa básica, princípios básicos que a gente precisa saber. Então, se você até agora ainda está meio, meio ainda frio com relação à geometria, vamos botar um esquenta aí agora. Tranquilo? Vem comigo. Bom, primeiramente, vamos relembrar as principais figuras planas. Então, veja bem. Nós temos o triângulo, como vocês já sabem. O triângulo é um polígono de três lados. Beleza. Galera, esse cara é muito importante. Nós vamos falar, vamos fazer algumas referências sobre ele, relembrar as principais formulazinhas que envolvem o triângulo. Então, fica ligado nisso aqui. Triângulo. Vamos falar também sobre o retângulo. O retângulo é aquele que parece o quadrado, mas não é. Retângulo é um quadrilátero de quatro lados, onde os lados opostos são paralelos e congruentes, todos os ângulos de 90 graus. Estão lembrados? Então, esse aqui é o carinha. Vamos falar sobre ele também. Vamos falar sobre o quadrado. O quadrado é o quadrilátero que tem todos os quatro lados de mesma medida. Além de serem paralelos, eles são de mesma medida, todos eles. Temos também o losango, que muitos chamam de pipa. Ele é bem similar ao quadrado pelo fato de ter também quatro lados iguais. Lados opostos paralelos, só que os ângulos não são de 90 graus. Então, essa é a diferença em relação ao quadrado. Vamos falar também sobre o trapézio. O trapézio é essa figura que possui duas bases opostas e paralelas. E dois outros lados com medidas diferentes. Então, tem aqui esse lado, esse lado. Vamos falar também sobre as características dele aí. E sobre o paralelogramo. O paralelogramo é esta figura. Observe que os lados opostos são paralelos, porém eles têm uma inclinação aqui. As suas laterais têm uma lateral que forma um ângulo menor que 90 graus e uma outra lateral que forma um ângulo maior de 90 graus. Enfim, esse carinha aqui é o paralelogramo. E, por último, vamos falar também da circunferência. Precisamos saber, relembrar as principais fórmulas que envolvem a circunferência. Vamos também falar de algumas características dela, que é importante aí nessa reta final. Enfim, galera, esses caras aqui são a base da geometria plana. Nós vamos falar um por um na aula de hoje, nessa revisãozinha final, para dar esse esquenta de última hora aí. Tranquilo? Então, se você estava, mais ou menos, é hora da gente acabar com esse mais ou menos e ficar bom, galera. Vamos lá, então? Iniciando falando do triângulo, galera. O que eu preciso saber do triângulo, professor? Primeiro, que o triângulo é um polígono de três lados, ok? Nós temos vários tipos de triângulo. Nós já vimos isso em nossas aulinhas de geometria plana. Mas a gente quer destacar aqui a fórmula principal para o cálculo da área de um triângulo. Num triângulo, eu tenho uma base e eu tenho uma altura. Então, eu tenho como elementos desse triângulo, base e altura. Beleza? Bom, se eu tenho a base e tenho a altura, eu tenho, então, como determinar a área desse triângulo. Porque a fórmula tradicional de se encontrar a área de um triângulo é fazendo o produto da base pela altura e dividindo por dois. Então, é isso aqui. A área de um triângulo, base vezes altura, dividido por dois. Pronto, está resolvido, ok? É assim que nós vamos encontrar a área de um triângulo. Bom, galera, perímetro. Perímetro, galera, é uma outra questão que é muito cobrada no Enem. Vira e mexe, nós temos situações onde nós precisamos calcular o perímetro. Aí, professor, o que é perímetro? Eu não sei. Perímetro é a soma dos lados. Então, eu tenho três lados no triângulo. A partir do momento que eu somo essas três medidas, eu determino o perímetro desse triângulo. Então, veja bem. Se eu somar esse lado AB, que é esse lado aqui. Se eu somar o lado BC, que é esse outro lado aqui. Se eu somar o lado AC, que é esse outro lado aqui, nós vamos determinar o perímetro desse triângulo. Então, fique ligado, perímetro é a soma dos lados. Eu quero chamar a atenção dos senhores, caso esse triângulo seja um triângulo equilátero. Se ele for um triângulo equilátero. Se for um triângulo equilátero, a área vai ser igual a L ao quadrado, raiz de 3, dividido por 4. Então, fiquem atentos. Caso o triângulo seja equilátero, nós não iremos usar essa fórmula tradicional. A gente pode fazer uso dessa fórmula aqui. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Caso esse triângulo seja um triângulo retângulo. Olha só. O que é um triângulo retângulo, professor? Triângulo retângulo é aquele triângulo que forma um ângulo de 90 graus. E aí eu tenho a medida desse lado aqui, que eu vou chamar de B. E tenho a medida desse lado aqui, que eu vou chamar de A. E aí, nesse caso, a área vai ser igual ao lado vezes o outro lado, dividido por 2. Ok? Caso o triângulo seja retângulo, é o produto dos catetos, dividido por 2. Por que, professor? Porque um dos catetos vai ser a altura nessa fórmula tradicional. Ok? Então, se o triângulo for retângulo, quando ele formar um ângulo de 90 graus, é só multiplicar um cateto por outro cateto e dividir por 2. Tranquilo? Então, eu queria dar destaque a essas três configurações com relação ao triângulo. Obviamente, existem outras. Mas essas aqui são as, digamos assim, as principais, aquelas que você não pode ficar sem saber. Tem outras situações, tem o triângulo de Perón, que é a soma, é a raiz quadrada do semiperímetro, do produto do semiperímetro, pela diferença entre o semiperímetro e cada lado. Então, enfim, se você tiver a oportunidade de assistir a nossa aula de geometria plana só sobre triângulos, lá eu elenquei uma série de fórmulas, de métodos de calcular a área. Então, nessa aula aqui de revisão, nós vamos dar destaque a essas três aqui. A fórmula padrão, a tradicional. Não esquecer que se o triângulo for equilátero, é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E se, acaso, nós tivermos um triângulo retângulo, é só fazer o produto dos catetos e dividir por 2. Belezinha, galera? Tranquilo, né? Beleza. Então, vamos aí continuar vendo agora a próxima figura plana, ok? Bom, então vamos lá para mais uma figura plana aqui, galera. Nós temos agora o retângulo, beleza? Retângulo. O que a gente precisa saber a respeito do retângulo, professor? Primeiro, que é um quadrilátero, portanto, possui quatro lados. Que os lados opostos são paralelos. O que mais, professor? Todos os ângulos internos são de 90 graus. Ah, beleza. Bom, quais são os elementos que constituem esse retângulo? Base e altura. Está aqui, base e altura. Uma outra questão também bastante importante da gente saber, é que o retângulo, galera, ele tem duas diagonais. Ele tem duas diagonais. As diagonais se cruzam no ponto médio. É importante saber isso. Ponto médio, professor, quer dizer que esse lado tem o mesmo tamanho desse. Que esse lado tem o mesmo tamanho desse, ok? Então, elas se cruzam no ponto médio, beleza? Para nós determinarmos a área desse retângulo, professor. Bom, a área do retângulo vai ser o produto da sua base pela sua altura. Área igual a B vezes H. Pronto, está resolvido. Ok? Professor, mais alguma coisa? Perímetro, galera. O que é perímetro? É a soma de todos os lados. Então, se eu quero encontrar o perímetro de um retângulo, basta eu somar o valor de todos os lados. Professor, mas esse lado é igual a esse. Esse lado é igual àquele? Eu não posso resumir? Pode. Duas vezes a base, mais duas vezes a altura. Pronto, tranquilo. Está resolvido. Beleza, galera? Feito? Vamos para o próximo. Quem é o próximo? Quadrado, galera. O que eu preciso saber a respeito do quadrado, professor? Bom, além de ser um quadrilátero de quatro lados, quatro lados de mesma medida, lados opostos paralelos, ângulo interno de 90 graus. Tranquilo. Então, todos os lados são iguais. Outras características do quadrado. As suas diagonais se cruzam no ponto médio. Esse aqui é o ponto médio. Esse lado é igual a esse. Esse lado é igual a esse. Uma outra característica é que as suas diagonais, além de elas se cruzarem no ponto médio, elas são perpendiculares. O que quer dizer isso? Que quando elas se cruzam, elas formam um ângulo de 90 graus. Elas são perpendiculares. É importante a gente saber isso. Bom, quais são os elementos que constituem o quadrado? Somente o lado, porque tudo é igual. Todos os seus elementos é um único, é só o lado. Bom, como eu acho a área do quadrado, professor? Lado vezes lado ou simplesmente lado ao quadrado. Fica a seu critério. Ok? Ou L vezes L ou L ao quadrado. Beleza? E o perímetro, professor? Como eu acho o perímetro de um quadrado? Bom, como todos os lados são iguais e perímetro é a soma dos lados, então, se eu sei um lado, eu multiplico por quatro. Portanto, o perímetro do quadrado é quatro vezes o lado. Tranquilinho? Beleza, né? Bom, vamos para o próximo aqui. Losango, galera. Losango. O que é o losango, professor? É aquela pipa, né? A tradicionalzinha pipa. Qual é a característica dela, professor? Todos os lados são iguais. Igual ao quadrado, professor? É igual ao quadrado, mas não é um quadrado. Por quê, professor? Porque os ângulos internos não são de 90 graus. Eu tenho dois ângulos agudos e dois ângulos obtusos. Ok? Então, eu tenho dois ângulos menores que 90 graus e dois ângulos maiores que 90 graus. E vou ter duas diagonais. Essas diagonais também se cruzam no ponto médio. Ah, professor, já saquei. Esse lado é igual a esse, esse lado é igual a esse. Isso mesmo. Outra característica das diagonais de um losango é que elas também, assim como o quadrado, elas são perpendiculares. Quer dizer que formam um ângulo de 90 graus. E é importante você observar isso, que o fato delas formarem um ângulo de 90 graus faz com que eu tenha aqui um triângulo retângulo. Eu tenho aqui um triângulo retângulo. Portanto, se eu conheço as suas diagonais, é possível encontrar a medida do seu lado. De que forma, professor? Através do Teorema de Pitágoras. Porque, como as suas diagonais, elas se cruzam no ponto médio, se eu sei que é o valor da diagonal, eu divido por dois, eu descubro a metade. Se eu dividir por dois essa outra diagonal maior, eu acho essa outra metade. E aí, aplicando o Teorema de Pitágoras, diagonal maior dividido por dois, diagonal menor dividido por dois, eu acho o lado do losango. É só aplicar Pitágoras. L² é igual a diagonal maior dividido por dois ao quadrado, mais a diagonal menor dividido por dois ao quadrado. E aí, resolvendo o Teorema de Pitágoras, você consegue chegar na medida do lado desse losango. Então, fica ligado nisso aí. Beleza? Bom, então, os elementos do losango são duas diagonais. Diagonal maior e diagonal menor, que são os principais elementos aqui. Bom, como que eu acho a área, professor, de um losango? A área de um losango é dada de acordo com as suas diagonais. Ou seja, o produto de suas diagonais dividido por dois. A metade do valor desse produto. Diagonal maior vezes diagonal menor dividido por dois. Assim, eu encontro a área de um losango. Beleza? Tranquilo, não é? Comprimento, galera. O que é o comprimento do losango? O comprimento, ou o perímetro, é a soma da medida dos seus lados. Como todos os lados são iguais, a partir do momento que eu descobri um, eu também vou multiplicar por quatro, eu encontro o perímetro. Da mesma forma que eu encontro do quadrado. Tranquilo? Beleza, não é? Vamos falar agora do trapézio, galera. Olha só. É esse carinha aqui. Esse aqui é um modelo de trapézio. Nós temos vários modelos de trapézio. Tem o trapézio retângulo, que é esse caso específico. Eu tenho o trapézio escaleno, que é aquele trapézio onde as medidas, todas elas são diferentes e não apresentam nenhum ângulo de 90 graus. E eu tenho o trapézio isósceles, que onde essas duas laterais, elas possuem a mesma medida. Tem o mesmo valor. Essa lateral vai ter a mesma medida dessa outra lateral aqui. Esse é o trapézio isósceles. Mas, enfim, independente do modelo de trapézio, se ele é escaleno, isósceles ou retângulo, para calcularmos a sua área, usamos a mesma fórmula. Nós estamos apoiados nas suas bases e na sua altura, que são os elementos que constituem ele. Eu tenho uma base que eu vou chamar de base maior, por apresentar um maior comprimento. Vou ter uma base menor e vou ter uma altura, que é um segmento que separa uma base da outra. É a distância de uma base à outra. Beleza? Bom, conhecendo todos esses elementos, nós vamos encontrar a área da seguinte forma. A média aritmética das bases, porque eu vou somar a base maior mais a base menor e vou dividir por dois. Então, eu estou achando a média aritmética do comprimento da base. E isso vezes a altura. Dessa forma, nós encontramos a área de um trapézio. Belezinha? Conhecimentos importantes com relação agora ao paralelogramo. Professor, paralelogramo, é esse cara aqui. Sabe que o paralelogramo é bem similar a um retângulo, só que a gente deita o retângulo. O retângulo forma os ângulos de 90 graus. Esses lados opostos são paralelos e congruentes. Eles apresentam medidas diferentes. Esse aqui é diferente desse, esse é diferente desse. Por que é diferente, professor? Não pode ser igual? Até pode. Mas, se for igual, vai ser um losango. Para ser paralelogramo, eles têm que ser indiferentes. Aí, veja bem, aonde que está a altura, cara? A altura está aqui, ó. A altura é a distância que separa um lado oposto do outro. Ok? Então, essa é a altura. Beleza? Então, eu preciso conhecer a base e preciso conhecer a altura. Conhecendo esses dois elementos, eu faço o produto de um pelo outro, eu acho a área desse paralelogramo. base vezes altura. Ok? Observem que a fórmula é a mesma fórmula do retângulo. Porque esse lado que falta aqui, ele é compensado. Ele é compensado do lado de cá. É como se a gente tirasse aqui, fizesse um corte bem aqui, fizéssemos um corte e encaixássemos aqui. E aí, eu passo a ter um retângulo. Ok? Por isso que a fórmula que envolve o paralelogramo é a mesma do retângulo. Ok? Belezinha. Bom, vamos agora falar da circunferência. Galera, outro item bastante importante é a circunferência. O que eu preciso saber dela, professor? Vamos lá. Apresentando. Circunferência. Um conjunto de pontos equidistante de um ponto central. Ou seja, que se encontra a mesma distância de um ponto central. Então, está aqui. Isso é uma circunferência. Galera, o segmento de reta que parte do centro e vai até a extremidade dessa circunferência é chamado de raio. Beleza. O que eu preciso saber para encontrar a área de uma circunferência? Basta eu saber a medida do raio. Se eu souber o tamanho do raio, para encontrar a área de uma circunferência, é só multiplicar π vezes o raio ao quadrado. Fez esse produto, pronto, está resolvido. Professor, e o perímetro ou comprimento da circunferência? Como que eu encontro? O perímetro ou comprimento de uma circunferência, galera, é dado por essa relaçãozinha, 2 vezes π vezes o raio. Ok? Fica ligado nisso. Se o exercício pedir para você determinar o perímetro ou o comprimento de uma circunferência, basta você multiplicar 2 vezes π vezes o raio. Como que pode aparecer isso? O exercício pode pedir de várias formas. E, geralmente, quando se contextualiza questões desse tipo, ele coloca lá. Uma prefeitura construiu uma praça no formato circular e deseja colocar tela em seu entorno, contornando a praça, ser toda telada. Quantos metros de tela vai ter que comprar sabendo que o diâmetro dessa praça é de 30 metros? Aí, veja bem, a gente sabe que diâmetro é o dobro do raio. Diâmetro é uma medida que vai de uma ponta à outra, daqui até aqui. tudo isso é diâmetro. Então, o diâmetro é duas vezes a medida do raio. Se eu sei o diâmetro, para encontrar o raio, é só dividir o diâmetro por 2. Beleza? Então, se é 30, eu divido por 2, 15. Já descobri o raio. Então, para achar o comprimento dessa praça, basta multiplicar 2 vezes π, que é 3,14, vezes 15, que é a medida do raio dessa praça. O resultado que der é o comprimento dessa circunferência, ou seja, o tamanho total da tela que vai ter que ser necessária para contornar toda essa praça. Entenderam? Um exemplo simples aí, só para você entender a importância do conhecimento do comprimento de uma circunferência. Beleza, galera? Pronto, né? Bom, professor, já conheço todas as fórmulas que envolvem as figuras planas. agora estou pronto para os desafios. Então, já que você está pronto, galera, vamos para os desafios. Veja bem. Vamos lá, então. Disso, eu quero destacar alguns pontos da circunferência, que são questões que muitas vezes também é cobrada do Enem, e já foi cobrado, que fazem referência à circunferência. O que eu preciso saber mais da circunferência além da sua área e do seu comprimento? Eu preciso saber que existe algo chamado de setor circular. O que é um setor circular, galera? Olha só. Setor circular é um pedaço da circunferência. Imagine uma pizza perfeita circular. Aí nós cortamos aqueles pedaços, a pizza vem toda fatiada. Então, cada pedaço daquele da pizza é como se fosse um setor circular. Olha só. Imagine isso aqui, um pedaço da pizza. Então, isso aí é chamado de setor circular. Observe que ela tem a sua extremidade no centro da circunferência. Então, essa figura aqui é chamada de setor circular. Professor, tem como calcular a área disso daí? Tem. A área vai ser diretamente proporcional à área da circunferência. Eu sei que a área da circunferência é πr², mas é da circunferência toda. Quando eu quero saber só uma parte dela, eu preciso, eu tenho a necessidade de conhecer esse ângulo aqui, esse ângulo interno. E aí, eu vou fazer uma regrinha de três simples. Já que πr² é uma volta completa, a circunferência, 360, isso aqui vai ser πr² vezes esse ângulo está para x. Então, a gente faz uma regrinha de três, dessa forma aqui. π vezes o raio ao quadrado está para 360, π, vamos dizer aqui, x, x, que é a fórmula, está para esse ângulo alfa aqui. E aí, multiplica cruzado. O que nós vamos ter? Que x é igual a π vezes o raio ao quadrado vezes alfa dividido por 360 graus. observe que foi uma regrinha de três. Eu fiz, proporcionalmente, eu encontrei a fórmula que me dá a área desse setor circular. Então, é com base nessa fórmula que nós vamos aqui, vou deixar ela aqui para vocês, área π vezes o raio ao quadrado vezes alfa dividido por 360. Belezinha? Aí, eu acho a área da pizzazinha ali. Tranquilo. Bom, uma outra questão muito importante também com relação à circunferência. é o segmento circular, galera. O que é o segmento circular? Observe que o segmento circular, eu tenho aqui, o setor circular, aqui eu tenho um triângulozinho, o segmento é só essa região aqui de cima, estão vendo aí? Estão ligados? Só essa região aqui de cima, ela é chamada de segmento circular. Como que eu calculo a área desse indivíduo aqui, professor? Da seguinte forma, a área desse cara vai ser a diferença da área do setor circular, que é tudo isso, menos a área desse triângulo. Eu subtraio, faço a diferença. Bom, professor, como que eu acho isso? Então, a área do segmento circular vai ser πr ao quadrado vezes alfa dividido por 360. Isso é a área do setor, menos a área do triângulo. professor, como que eu acho a área desse triângulo se eu não sei a sua base e nem a sua altura? Nós vamos usar uma outra fórmula que vai nos apoiar no cálculo dessa área. Quando eu tenho um triângulo, conheço dois dos seus lados e conheço o ângulo formado entre eles, olha só, dois lados e o ângulo formado entre eles. Veja bem, eu vou ensinar um macetezinho para você nunca mais esquecer essa fórmula. Imagine aqui comigo, olhe para o meu dedo, eu tenho aqui um lado do triângulo, outro lado do triângulo. Se eu fechar isso, não tem ângulo. Se eu abrir, tem ângulo. Fechou, não tem ângulo. Abriu, tem ângulo. Beleza? Agora vamos dar uma viajada. Vamos imaginar que esse lado não é mais um lado de um triângulo, mais uma perna. E esse outro lado é outra perna. Então, eu tenho aqui duas pernas. Beleza? Duas pernas, galera, se fechar a perna tem ângulo? Não. Mas se abrir a perna tem ângulo? Tem. Abriu? Tem. Fechou? Não tem. Abriu? Tem. Fechou? Não tem. Ok? Veja bem. Obviamente, principalmente os meninos são um pouco maliciosos, com todo respeito, mas quando a gente fala em abrir perna, fechar a perna, tem ângulo, não tem ângulo, a gente fica assim, meio falando algo assim que a pessoa tende a uma certa malícia. E no português, quando a gente fala algo ou faz um gesto que seja um gesto meio indecente, tipo mostrar aquele dedo, coisas desse tipo, nós temos uma forma de relatar isso, chamando isso de um gesto obsceno. Não é assim que a gente fala? Ah, professor, isso é um gesto obsceno. E se você faz, fala um palavrão, isso é uma palavra obscena. Não é assim? Então, voltando ao nosso exemplo, esse caso de abrir perna, fecha perna, abrir perna, fecha perna, não é meio obsceno? Não é assim? Olha só, abriu perna, tem ângulo, fechou perna, não tem ângulo, abriu tem ângulo, fechou, não tem ângulo. Aí, veja bem, por que eu estou dizendo meio obsceno? Porque a fórmula normal do cálculo da área de um triângulo é área igual a meio vezes A, vezes B, vezes seno do ângulo formado entre eles. Então, quando eu tenho um triângulo, quando eu tenho um triângulo, eu conheço um lado, conheço outro lado e conheço o ângulo formado entre eles, que eu chamei de teta, então, para encontrar a área desse triângulo, eu vou multiplicar esse lado vezes esse lado, vezes o seno do ângulo que está entre eles e dividir por dois. Por isso que fica meio obsceno. Ok? Então, é só você lembrar, abriu perna, fechou perna, abre perna, fecha perna, professor, isso é meio obsceno. Meio, olha aqui, meio, um sobre dois, abiceno, ou seja, A vezes B, vezes seno do ângulo, sendo que A e B são os lados desse triângulo e teta é o ângulo formado entre eles. Beleza? Como aqui, o lado A e o lado B são iguais, que é o raio, então, ficou raio ao quadrado, vezes seno do ângulo formado entre eles, dividido por dois, porque é meio. Belezinha? Tranquilo, né? Então, está aí, a área do segmento circular, nós vamos encontrar dessa forma aí. Beleza, fica a dica aí, galera, não esqueça, meio obsceno, abre perna, fecha perna, está ligado? Então, vamos lá. Bom, um último item da circunferência, galera, que também já foi motivo de cobrança de Enem, é a coroa circular. Cara, precisamos saber o que é isso. O que é a coroa circular, galera? É isso aqui. Observem, eu tenho duas circunferências, uma maior, outra menor, uma dentro da outra. O que nós chamamos de coroa circular? É a região compreendida entre essas duas circunferências. Isso é coroa circular. É essa área que está em destaque aqui. Então, eu tenho um raio maior, que é da circunferência de fora, e eu tenho um raio menor, que é da circunferência de dentro. Para encontrarmos, é a área dessa região aqui, em destaque, que é a coroa circular. Nós vamos proceder da seguinte forma. Vai ser π vezes a diferença do raio da circunferência maior ao quadrado menos o raio da circunferência menor ao quadrado. Professor, eu poderia calcular um e calcular o outro e depois subtrair? Pode também, fica a seu critério. Ok? Mas você pode fazer tudo de uma vez também. π que multiplica a diferença entre o raio da maior menos o raio da menor. Feito isso, você acha a área dessa região aqui. Galera, e o Enem é muito prático na hora de criar problemas envolvendo coroa circular. É muito importante que você entenda isso. Memorize essa formulazinha, porque ela pode ser útil para você. Beleza? Bom, galera, agora sim. Professor, professor, estou pronto, estou pronto para os desafios. Então, vamos começar os desafios. Só que antes de iniciar esses desafios, é importante que você entenda como que o Enem trabalha. O Enem trabalha com competências e trabalha também com habilidades. Professor, eu sempre ouvi falar nisso de competência e habilidade, mas eu não sei muito bem o que quer dizer isso e como que eu uso essa questão. Bom, a bem da verdade é que você não precisa preocupar muito com isso daí. Mas eu vou explicar para que você entenda quando o Enem cobra competência e habilidade o que ele está querendo de você. Veja bem, eu vou dar um exemplo de competência e de habilidade. E aí, depois, você vai, no contexto de um exercício, aplicar isso daí. Nós chamamos de competência a capacidade de você identificar todos os mecanismos, todas as ferramentas que serão utilizadas na realização de um trabalho. Por exemplo, vamos supor que você está na sua casa e o disjuntor, aquele dispositivo que aciona a luz, apaga, acende a luz, está com defeito. Beleza? Aí, você vai até ele e identifica que ele está quebrado, que a tecla de acionamento está quebrada. Bom, obviamente, vai ter que ter um reparo. Você vai ter que comprar um outro dispositivo e para trocar esse dispositivo você precisa de algumas ferramentas. Você vai precisar de uma chave de fenda, uma chave Philips, um alicate, talvez uma fita isolante, enfim, esses são os aparatos que você precisa para dar essa manutenção. Então, tudo aquilo que é ferramenta que você precisa para efetuar o trabalho, nós chamamos de competência. Você foi competente, identificou tudo aquilo que precisava saber. Você descobriu qual era o defeito, você descobriu quais são as ferramentas que você precisa. Bom, professor, mas e habilidade entra onde? A habilidade é o manuseio dessas ferramentas. É o fato de você saber utilizar uma chave de fenda, é pegar um alicate, saber descascar o fio, saber fazer a emenda correta, saber fazer o isolamento correto, saber fazer o encaixe desse dispositivo no seu lugar para que ele volte a funcionar novamente. Isso é habilidade. Entenderam? Então, quando ele fala em competência e habilidade, ele está querendo de você, é isso. Quando ele dá um exercício, ele cobra a seguinte competência, identificar pessoas e objetos, identificar medidas. Então, o fato, o identificar o que tem que ser feito é a competência. E a habilidade é fazer aquilo que tem que ser feito. É a aplicação de uma fórmula, de uma equação, a resolução. Isso é competência. Ok? Por isso que, em sala de aula, os professores trabalham assim. Geralmente, não falando o que é competência ou o que é habilidade. Isso já fica dentro de cada equaçãozinha que vai dar. Beleza? Então, você vai ler o exercício, você vai ter que identificar todas as ferramentas que você vai ter que usar. Ah, isso aqui é uma geometria plana, basta eu calcular a área de um triângulo. Beleza. Competência, habilidade, saber fazer o produto, a multiplicação ali, a divisão, enfim, o que estiver pedindo para ser feito. Tranquilo? Beleza? Então, não se assuste com competência, habilidade e tal. Vamos falar agora da competência da área 2. O que é essa competência? É uma competência que sempre está presente no Enem. Utilizar conhecimento geométrico para realizar a leitura e a representação da realidade e agir sobre ela. Ok? Então, nós vamos usar conhecimentos geométricos aqui. Qual é a habilidade que vai estar em questão nos exemplos nossos aqui? Nós vamos usar basicamente a habilidade 6. O que diz a habilidade 6? Interpretar a localização e a movimentação de pessoas e objetos no espaço tridimensional e na sua representação no espaço bidimensional. Tranquilo? Ah, professor, não entendi nada. Beleza, vamos para o exercício que de repente fica mais claro para você. Olha só esse exemplo, é uma questão de Enem que diz assim, um cavalo se encontra preso num cercado completamente gramado, cuja forma é um retângulo com dimensões 50 por 70 metros. Ele está amarrado a uma corda de 50 metros que está fixada em um dos cantos da pastagem, ou seja, em um dos vértices do retângulo. É correto afirmar que, letra A, o cavalo tem ao seu alcance 50% da pastagem, o perímetro do cercado é de 200 metros, a área da pastagem ao alcance do cavalo é menor que 2 mil metros quadrados, a área da pastagem ao alcance do cavalo é a metade da área fora ao seu alcance e o perímetro da área ao alcance do cavalo é de 150 metros. Galera, veja bem, o Enem, ele vai te dar cinco alternativas como resposta. Dessas cinco alternativas, somente uma é verdadeira, somente uma, beleza? O tempo que você tem de resolução de prova é de três minutos. Isso quer dizer o quê? Não tem como perder tempo, você tem que ser objetivo, direto, quanto mais rápido você fizer, melhor. Portanto, quando você estiver diante de exercícios nesse modelo e você for eliminando etapa por etapa, a partir do momento que você encontrar uma que condiz com uma das alternativas de resposta, você não tem mais necessidade de continuar. Até porque, se houver uma outra resposta que também seja verdadeira, essa questão vai ser anulada, porque ela não admite duas respostas. Beleza? Então, não precisa preocupar se vai ter ou não vai ter outra resposta correta lá na frente. Se você encontrou uma que você entende que é correta dentro daquilo que o exercício está propondo, pode parar e ir para frente. Beleza? Então, vamos lá. Nós temos um retângulo com as dimensões 50 por 70 e a corda está amarrada em um dos cantos. Então, eu tenho algo mais ou menos assim, para você entender. Professor, esse desenho veio? Não, não veio. Galera, inclusive, vai aqui uma dica. sempre que possível, se você puder fazer o desenho daquele formato que o exercício está propondo, faça o desenho. O desenho, ele ajuda você a ter uma visão mais ampla da questão. Então, fique ligado, deu para desenhar? Faz um rascunhozinho mais ou menos como que é. Bom, algumas questões eu já vou eliminar de cara. O primeiro item que ele fez referência, ele disse que a pastagem está a 50% do total aqui. E isso é claramente observado que não é verdadeiro. Já que esse comprimento é de 70 e a corda está somente a 50 metros, então, veja bem, se eu passar aqui uma linha dividindo isso aqui ao meio, eu já vou entender que a pastagem que sobra aqui é muito maior do que o valor que tenho aqui. Então, isso não representa a metade. Então, de cara, sem fazer nenhum cálculo, só por análise lógica, eu já elimino a letra A. Bom, na letra B, na letra B, ele diz que o perímetro do cercado é de 200 metros. Beleza. Vamos lá? 200 metros. O perímetro do cercado. O cercado envolve esses quatro lados. E eu tenho que aqui aqui é 70, aqui é 70, já dá 140. Aqui é 50, aqui é 50, 100. 100 com 140, 240. Não é 200, então, não é a letra B. Já está descartada. Na letra C, ele diz que a área de pastagem é menor que 2.000 metros quadrados. Para verificar isso, eu tenho que fazer o cálculo. Galera, se você observar, esse cara aqui, que representa esse cercado de pastagem em azul, ele é exatamente um setor circular. Ou seja, ele é a quarta parte de uma circunferência. Imagine aqui uma circunferência e divide ela em quatro partes. Isso aqui é a quarta parte da circunferência. Esse ângulo é ângulo de 90 graus. Por que eu sei que é ângulo de 90 graus? Porque isso aqui é um retângulo. Ok? Então, eu posso calcular a área da circunferência e dividir por quatro, ou eu posso aplicar direto a fórmula da área do setor circular. Pi vezes o raio ao quadrado vezes o ângulo dividido por 360. E nesse caso, o ângulo é 90 graus. Beleza? Então, eu vou usar um quarto da circunferência, porque é a quarta parte. Como o raio aqui é 50, 50 ao quadrado vai dar 2.500. 2.500 dividido por 4 e multiplicado por pi, que é 3,14. e você faz essa continha lá, bonitinho, você vai encontrar 1.962,50. Pergunto para os senhores, 1.962 é menor que 2.000? Claro que é, professor. Então, é menor que 2.000. Então, resposta correta, letra C. É o que afirmava a letra C. E aí, eu vou ter que ainda pensar na letra D, na letra E? Não. Não me interessa nem mais o que está dizendo lá. Por quê? Porque eu já encontrei uma alternativa que condiz com a resposta. E como eu disse para vocês, só uma é correta. Se tiver mais de uma, vai ser anulada. Beleza? Então, resposta letra C. Tranquilo? Vamos para mais uma aí. Olha só. Nós temos aqui a seguinte situação. Um forro retangular de tecido traz em sua etiqueta a informação de que encolherá após a primeira lavagem, mantendo, entretanto, seu formato. A figura a seguir, que é essa figura aqui, mostra as medidas originais do forro e o tamanho do encolhimento X no comprimento e Y na largura. A expressão algébrica que representa a área do forro após ser lavado é 5 menos X vezes 3 menos Y. Nestas condições, a área perdida do forro após a primeira lavagem será expressa por, e aqui eu tenho as alternativas de resposta. Uma dessas expressões aqui vai representar a área perdida. Ok? Bom, está aqui o desenho que foi nos mostrado e o que eu tenho de informação. Essa parte de fora é o tamanho original, que é 5 por 3. Beleza? essa outra região aqui, essa parte aqui é a parte que vai sobrar após a lavagem. Isso aqui é a parte perdida. Essa é a parte perdida. Aqui é a parte perdida. Ok? Vai perder X no comprimento e Y na largura. Então, esse pedaço aqui vai sair fora. só isso aqui vai sobrar. E o exercício falou que a expressão que representa o forro após ser lavado é 5 menos X que multiplica 3 menos Y. Ok? Esta expressão representa a área dessa região aqui. Dessa região aqui. Dessa região. Que é o que vai sobrar. Beleza? Bom, a pergunta é a seguinte. Qual é a expressão que representa a área perdida do forro após a primeira lavagem? Beleza? Bom, galera, como que nós vamos chegar nessa resposta? Nós vamos chegar nessa resposta da seguinte forma. Pense comigo. Ele quer a área perdida. Você tem a área do tecido antes de ser lavado. Você tem a área do tecido depois de ser lavado. Então, o que perdeu é a diferença do que você tinha antes da lavagem pelo que você tem depois da lavagem. Tranquilo? Feito essa diferença, o que sobrar é o que foi perdido. Tranquilo? Então, olha lá. Vamos para a resolução. Área do forro antes da lavagem. Como o forro é 5 por 3, 5 vezes 3, 15. Pronto. A área é 15. Área do forro após o encolhimento. Ele falou que é dada por uma expressão. A expressão é essa. Como que eu acho a área disso daqui? Fazendo esse produto. Então, eu vou fazer aqui a distributiva. 5 vezes 3, 5 vezes y, x vezes 3, x vezes y. Fazendo esse produto, nós vamos ter a seguinte expressão. Está aqui. 15 menos 5y, menos 3x, mais xy. Esta expressão, galera, é a expressão do forro após a lavagem. Então, ele encolheu, passou a ter essa medida aqui. Tranquilo? Ah, beleza. Então, como que vai ficar a parte perdida? A parte perdida vai ser a diferença desse, menos esse. Então, fazendo a diferença, 15 menos isso tudo aqui, aqui eu tenho que 15 elimina 15. Vai eliminar. Aí, menos 5 com menos vai ficar mais 5. menos 3 com menos vai ficar mais 3. Mais x com menos vai ficar menos xy. E aí, a expressão vai ser essa. Então, se nós voltarmos lá nas alternativas que nós tínhamos, a resposta correta é a letra I. Beleza? Então, está aqui. Resposta, letra I. Beleza? Tranquilo? Viu como é simples a resolução, galera? Mas, a gente tem que pensar, maquinar, montar um esquema de formulazinha para chegarmos na resposta correta. Bom, vamos para mais uma habilidade aqui. Habilidade 9. Estamos ainda na competência 2. Não mudamos ainda. Mesma competência. Agora, vamos trabalhar uma habilidade diferente. O que o Enem busca na habilidade 9? Utilizar conhecimentos geométricos de espaço e forma na seleção de argumentos propostos como solução de problemas do cotidiano. Ok? Então, vamos usar esses conhecimentos na construção e na seleção de argumentos. Vamos ver um exercício que retrata isso daí. Olha só. Nós temos aqui a seguinte situação. Também uma questão de Enem. Uma indústria que pretende se instalar em São Luís ocupará uma área descrita pela figura abaixo. Então, eu tenho aqui essa figura. Observe que essa figura nós temos várias figuras geométricas contidas nela. Vamos identificar? Essa primeira aqui é um trapézio. Essa outra aqui é um triângulo e é um triângulo retângulo. E isso aqui é um semicírculo. A metade de um círculo. A metade de uma circunferência. Beleza. Então, eu tenho três figuras geométricas ali. Sabe-se que essa área é ocupada por 745 famílias que serão indenizadas, recebendo valores iguais. O metro quadrado é avaliado em R$ 1,80. Cada uma das famílias receberá dado pi igual a 3,14. Aí aqui eu tenho as alternativas de resposta. Beleza? Bom, como que eu vou chegar nessa resposta, professor? Veja bem. Galera, o objetivo, a primeira, qual que é? é a habilidade. A habilidade é identificar o que o exercício quer. E o que o exercício quer aqui? Ele quer saber quanto que cada família vai receber. Esse é o objetivo, é a competência aqui. Abrir isso. Bom, mas para descobrir isso eu vou ter que fazer o quê? Como o valor da indenização está agregado ao metro quadrado de cada área, eu tenho a obrigação de saber o total de metros quadrados que existe aqui. Bom, se eu souber quantos metros quadrados tem aqui, eu multiplico por 1,80, eu vou saber o custo total dessa área. Como cada família vai receber valores iguais, e são 745 famílias, conhecendo esse valor total, eu divido por 745. Eu sei o valor que cada família vai receber. captaram aí? Belezinha? Então, vamos lá. Então, o primeiro passo é encontrar a área total. Para isso, eu tenho que respeitar essas figuras. Então, vamos lá. Calculando as áreas. A primeira área que eu vou calcular é a área do semicírculo, que é essa área aqui. É essa área aqui. O que eu sei dela? Eu sei que o raio vale 2 quilômetros. O raio é 2 quilômetros. Beleza? Se o raio é 2 quilômetros, quanto que vale tudo isso aqui, que é o diâmetro, vale 4. Então, fica ligado. Isso aqui vale 4. O raio é 2, então, o diâmetro é 4. Lembram? O diâmetro é o dobro do raio. Então, vamos lá. A área do semicírculo. A área do semicírculo vai ser a metade da área do círculo. A área do círculo é πr². A área do semicírculo vai ser πr² dividido por 2. Então, vamos lá. Ó, π 3,14 vezes o raio. Veja bem. Professor, o senhor colocou 2 mil e lá estava 2. Veja bem. Por que eu estou trabalhando com 1 mil e não com 2 somente? Eu até poderia trabalhar com 2, mas aí no final eu teria que converter de quilômetro quadrado para metro quadrado. Por quê? porque o valor da área é dada em metro quadrado. 1,80 o metro quadrado, não é o quilômetro quadrado. Então, até poderia trabalhar com 2 se você quisesse. Você ia encontrar aqui um valor menor, tá? Só que aí no final teria que converter. Eu já fiz já transformando. 2 quilômetros é 2 mil. Então, 2 mil ao quadrado vezes 3,14 dividido por 2. conclusão, 6 milhões e 280 mil metros quadrados. Beleza. Achei a área do semicírculo. Agora, eu vou achar a área do triângulo. Lembrando, o que eu sei do triângulo? Esse lado aqui vale 3, esse lado aqui vale 4 e esse triângulo é um triângulo retângulo. Se é um triângulo retângulo, galera, eu lembro de quem? Eu tenho que lembrar de Pitágoras. Então, vamos lá. Está aqui o triângulo. aqui é 3, isso aqui vai ser 4. Galera, o que é 3 e 4? Não é um triângulo pitagórico. Eu nem preciso fazer o cálculo para saber que esse lado aqui vale 5. Eu nem preciso fazer. Bom, mas professor, eu não preciso saber também esse lado porque eu quero saber a área. E como que acha a área de um triângulo retângulo? Bom, a área de um triângulo retângulo, lembra? Eu falei no início da aula. é um cateto vezes outro cateto dividido por 2. Se aqui é 3, aqui é 4. Então, 3 vezes 4, 12, dividido por 2, 6. Como aqui eu tenho que colocar em metros, então vai ser 3 mil vezes 4 mil dividido por 2, que vai dar 6 milhões de metros quadrados. Pronto, achei a área do triângulo. Beleza, falta a área do trapézio. Bom, a área do trapézio, eu tenho que a base menor é 4, que a base maior é 8. Bom, vou voltar aqui no desenho para nós entendermos aqui, observem que esse trapézio é um trapézio retângulo, ângulo de 90 graus. É que o formato do desenho está meio complicado, está meio deitado, fica meio difícil da gente visualizar. mas pela indicação, nós entendemos que esse trapézio é um trapézio assim, galera. A realidade dele é algo assim. É isso aqui que eu tenho. É um trapézio retângulo. Esse ângulo, esse ângulo é 90 graus. E esse lado aqui, esse lado aqui é exatamente a hipotenusa desse triângulo. É a hipotenusa desse triângulo. Eu preciso saber esse lado, porque esse lado representa a altura do trapézio. Tranquilo? Bom, então vamos lá. Agora que eu sei que a altura do trapézio é a hipotenusa do triângulo retângulo, então eu tenho o seguinte, eu preciso conhecer ela. Se aqui é 3, aqui é 4, aqui só pode ser 5. Lembra do triângulo pitagórico? 3, 4, 5? Então, aqui é 5. Se não, você faz o teorema de Pitágoras e você vai descobrir que é 5 também. Beleza? Bom, então vai ficar assim. Esse lado aqui, que seria a altura desse trapézio, vai ser 5. Então, eu tenho base menor, que é 4, mais base maior, que é 8, vezes a altura, que é 5, dividido por 2. Então, nós vamos ter aqui 30 milhões. Beleza? Pronto. Encontrei todas as áreas. O que falta agora? Calcular a área total. O que é a área total? É a área do semicírculo mais a área do triângulo mais a área do trapézio. Fazendo a soma dessas três áreas, 6.280.000 mais 6.000.000 mais 30.000.000, nós vamos encontrar ali 42.280.000 metros quadrados. E agora, professor? Agora que você sabe a área total e o valor do metro quadrado é 1 em 80, então eu vou pegar aquele valor, multiplicar por 1 em 80 e dividir por 745. Então, vamos lá? O valor procurado, 42 vezes 1 em 80, dividido por 745. E aí, você fazendo essa matemática, 42 vezes 1 em 80, dividido por 745, você vai encontrar 102.153 para cada família. Por que eu sei que é isso? Porque ele falou que as famílias vão receber valores iguais. Portanto, 102.000. Tranquilo? Belezinha? Bacana, né? Então, a resposta lá é a alternativa A. Olha só esse outro exercício. Também explorando a habilidade 9. E olha que aqui a gente precisa de conhecimento de setor circular. Olha o que que eu tenho aqui. Um ladrilho quadrado branco possui uma circunferência inscrita e nela há um setor colorido. sabe-se que a região da área colorida é igual a 50% da área do ladrilho. Então, o ângulo assinalado na figura é de aproximadamente... Veja bem, galera. Essa foi a figura que foi dada lá no Enem. Isso aqui é um exercício do Enem. Ele disse que a área... Sabe-se que a região da área colorida, que é essa região colorida aqui, é igual a 50% da área do ladrilho. O ladrilho é todo esse quadrado aqui, ok? Bom, ele quer o ângulo assinalado na figura. Ele quer saber esse ângulo aqui. Tranquilo? Então, vamos lá. Está aqui as alternativas de resposta. Como que nós vamos resolver isso? Veja bem. Primeiramente, eu vou considerar que o raio da circunferência é um. Professor, mas o senhor deu assim um valor aleatório? Sim, eu dei um valor aleatório. Professor, eu poderia dar dois? Poderia. Poderia dar quatro? Dez? Poderia. Obviamente que quanto maior o valor que você colocar, os valores mais altos você vai trabalhar. Então, toma cuidado com isso. Então, pensar em um é legal, porque se o raio é um, o diâmetro vai ser dois. Como o raio é a metade do lado do quadrado, então, se o raio é um, o lado do quadrado vai ser dois. Eu vou trabalhar com números inteiros. Então, fique atento a isso. Então, eu, professor, eu poderia simplesmente chamar de R e aí o lado 2R, poderia também. Você pode também dar um valor literal para isso daí. Mas, enfim, um é um elemento bem gostoso de trabalhar com ele. Então, eu coloquei um ali. Então, veja bem, se o raio é um, então, o lado do quadrado vai ser dois, porque o raio é só a metade, né, galera? O raio é isso aqui. Isso é o raio. Se isso aqui é um, e aqui eu tenho um também, então, um mais um é dois. Então, como é um quadrado, então, o lado desse quadrado é dois. Beleza? Se o lado desse quadrado é dois, qual que vai ser a área desse ladrilho? A área de um quadrado, nós sabemos que a área é igual a lado ao quadrado. Se o lado é dois, portanto, a área vai ser igual a quatro. Tranquilo? Bom, o exercício disse que a área colorida é a metade da área do quadrado. Então, veja bem, a área desse setor colorido, desse setor colorido, a área do setor, a área do setor, ela é igual a quatro sobre dois, que é igual a dois. Ok? Porque ela é a metade, o exercício falou que ela representa a metade da área do ladrilho. Então, essa área colorida em azul, a área vale dois. Beleza? Bom, agora que a gente sabe que a área colorida vale dois, nós podemos fazer a seguinte relação. Olha só, o que é a área do setor? Lembram lá? A área do setor, a área do setor é igual a pi vezes o raio ao quadrado vezes o ângulo dividido por 360. Beleza? Como isso aqui vale dois, então eu coloquei igual a dois. Olha aqui, o ângulo, o ângulo vezes pi vezes o raio ao quadrado, o raio vale um, um ao quadrado dividido por 360. O que acontece com 360? Está dividindo, passa, multiplicando. 360 vai passar para o outro lado vezes dois, 360 vezes dois, 720, não é isso? Então eu vou ter alfa vezes pi igual a 720, porque um e um, professor, um ao quadrado é um, sumiu, não precisa colocar mais. Agora eu vou passar o pi dividindo, mas pi vale quanto? 3,14. Então se eu dividir 720 por 3,14, eu vou encontrar um valor de igual a 230. Ah, professor, a resposta é 230? Não, 230 é esse ângulo aqui de baixo, vou apagar aqui para você enxergar, esse ângulo aqui, da parte azul, da parte colorida, porque essa área é da região colorida, e o exercício não quer saber a área da região, o ângulo da região colorida, ele quer saber o ângulo da outra região que sobrou. Bom, mas agora que eu sei a área da região colorida e uma volta completa é 360, para saber o ângulo teta, é só subtrair 360 menos 230, fazendo essa diferença 130 graus. Beleza? Pronto, chegamos na resposta aí. Tranquilo? Beleza, vamos trocar de competência agora, galera, vamos para a competência 3, vamos ver o que que trabalha essa área aqui, o que que a gente precisa rever nesse momento final. Competência 3, construir noções de grandezas e medidas para a compreensão da realidade e a solução de problema do cotidiano. Bom, qual a habilidade que nós vamos trabalhar aqui? A habilidade 11. O que que diz a habilidade 11? Utilizar a noção de escalas na leitura de representação de situação do cotidiano. Então, nós vamos trabalhar com escalas aqui, galera. Escala é muito importante, muito importante mesmo, galera. Tá? Você precisa ter noção disso na resolução de exercícios e o Enem, cara, é praga para cobrar isso daí. Vira e mexe, tem questão envolvendo escala. Então, bom, mas antes de falar em escala, é importante que a gente aprenda a transformação de unidades, principalmente unidades de medidas de comprimento. Então, eu vou fazer uma revisãozinha com você aqui, se você tem dúvida em como transforma a unidade, fica ligado aqui. Olha a dicasinha nossa. Primeiro, você tem que saber a sequência da escala. Nós começamos com quilômetro, depois vem equitômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Esses aqui são as unidades de medidas de comprimento. Tá? Qualquer referência que nós formos fazer à medida vai estar numa dessas unidades aqui. Tranquilo? Bom, como que eu passo de uma unidade para outra? Bom, existe aquela regrinha de multiplicar por 10, dividir isso, coisa desse tipo, multiplica por 100, multiplica por mil, por 10 mil. Cara, esquece isso. Se você souber a sequência, se você souber a sequência, basta você trabalhar da seguinte forma. Se você quer passar de uma unidade da esquerda para uma da direita, você vai ter que andar da esquerda para a direita uma certa quantidade de casas. Aí é só contar quantas casas você tem que ir para a direita. Se você quer transformar de uma unidade menor para uma unidade maior, você vai andar da direita para a esquerda. e aí você conta quantas casas você vai ter que andar. Vamos dar um exemplo aqui. Olha só. 3.478 milímetros para metro. Aí você identifica o seguinte, milímetro está aqui, metro está aqui. É uma unidade menor para uma unidade maior. Então, eu tenho que vir da direita para a esquerda. Quantas casas eu tenho que andar? Uma casa, duas casas, três casas. Então, eu tenho que vir três casas para a esquerda. Aí você olha para o valor informado e verifica. Existe vírgula aqui? Não, não existe vírgula. Se não existe vírgula, você começa a contar do final. Então, da direita para a esquerda, três casas. Então, entre o oito e o sete, uma casa, entre o sete e quatro, duas, entre o três e quatro, três. Então, a minha resposta vai ficar 3,478 metros. Pronto, está transformado para metros. Ainda não entendi, professor. Então, vamos mais um exemplo. 1.347,8 decímetro para decâmetro. Olha só, decímetro está aqui. Decâmetro é uma unidade maior, então, está à esquerda. Quantas casas? Uma casa, duas casas. Então, para passar de decímetro para decâmetro, eu tenho que andar duas casas da direita para a esquerda. Beleza? Bom, entendi, professor. Então, vamos lá. Tem vírgula, galera? Tem vírgula, professor. Se tem vírgula, eu começo a contar da vírgula. Uma casa, duas casas. Então, vai ficar 13,478 decâmetros. Beleza? Ah, professor, e se for de uma maior para uma menor? Vamos lá, então? Olha só. 20,58 hectômetro para centímetro. Ectômetro, galera, está aqui. Para centímetro, está lá. Ectômetro é maior que centímetro. Então, estou indo de uma casa maior para uma menor. Quantas casas? Vamos lá. Uma, duas, três, quatro casas da esquerda para a direita. Tem vírgula, professor? Tem. Então, eu conto a partir da vírgula. E se não tivesse vírgula? Eu contava do final. Aí, professor, como que eu faço? Não tem mais número para lá? Eu acrescento zero. Para cada casa é um zero. Beleza? Então, 20,58. Como eu tenho que andar quatro casas, a vírgula estava aqui. Uma, duas, não tem mais. Acrescentei um zero mais um zero para completar quatro casas. Beleza? Está ali. 205.800 centímetros. Beleza? Olha só, para a gente finalizar a transformação de unidades. 2,058 quilômetros para decímetro. Então, eu estou aqui, quilômetro, e quero ir para decímetro. Quantas casas? Uma, duas, três, quatro casas da esquerda para a direita. A vírgula está aqui entre o dois e o zero. Andando quatro casas, vai ficar 20.580. Tranquilo? Entenderam transformação de unidades, galera? Isso aqui pode salvar sua vida no Enem. Fica ligado nisso. Então, vamos agora ver um exercício envolvendo essa habilidade que foi cobrado no Enem. Isso aqui é um exercício de Enem. Um mecânico de uma equipe de corrida necessita que as seguintes medidas realizadas em um carro sejam obtidas em metros. A distância A entre os eixos dianteiro e traseiro e a altura B entre o solo e o encosto do piloto. Então, essas medidas, elas têm que ser serem dadas em metros. É isso que o exercício está dizendo. Ele deu que a distância entre os eixos dianteiro e traseiro é 2.300 milímetros. E ele disse que a altura entre o solo e o encosto do piloto é de 160 centímetros. E ele quer essas duas medidas em metros. Bom, então vamos lá para as alternativas. ao optar pelas medidas A e B em metros, obtém-se respectivamente qual dessas alternativas aqui. Então vamos lá fazer a transformação, galera? Vem comigo, ó. Para fazer a conversão para metro, então relembrando, estão aqui as unidades de medidas de comprimento, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. E vamos agora fazer a transformação. 2.300 milímetros. Essa é a A. Então eu tenho que passar de milímetro para metro. Aí você pensa o seguinte, milímetro para metro quantas casas? Uma, duas, três casas da direita para esquerda, três casas. Então vamos fazer essa conversão, tá? Deslocar a vírgula, três casas para a esquerda. Tem vírgula aqui? Não tem vírgula. Se não tem vírgula, eu começo a contar do final. Estão lembrados? Então, vindo três casas para cá, vai ficar 2,3 metros. Beleza? Bom, e na letra B? Era 160 centímetros. Então eu tenho, estou aqui, centímetro, quero passar para metro. De centímetro para metro, uma, duas casas. Como não tem vírgula aqui, eu começo a contar do final. Então, começando a contar do final, duas casas, eu vou ter 1,6. E aí, galera, então, voltando lá, nós temos, então, 2,3 e 1,6, resposta letra B, resposta dessa questão. Viram? Como foi uma questão babada do Enem que caiu, galera? Veja bem, essa é uma questão considerada de nível fácil. Então, é muito importante que você acerte uma questão desse tipo. Inclusive, vai uma dica para você aqui. Fica ligado no que eu vou falar para você agora. galera, nós temos vários níveis de questão no Enem. Tem questões fáceis, tem questões medianas e tem questões mais difíceis. A questão difícil, para ela receber sua pontuação máxima, você tem que acertar as outras questões que estão associadas a ela. A questão fácil não pode ser errada. Se você erra uma questão fácil, através da TRI, ele vai entender que você chutou aquela questão difícil, porque aquela fácil que está associada a ela, você não soube responder. Então, ele vai entender que você é um chutador. Você só acertou as questões difíceis, errou todas as fáceis, você é um chutador. E sabe o que o Enem faz com o chutador? Atribui ponto baixo. Então, não se assuste quando você pegar a sua prova, você acertou 20 questões. Aí você vai ver sua nota, exemplo. Você acertou 20, vamos supor que você recebeu 600 pontos. Eu estou supondo aqui. Aí um outro colega seu acertou 18, menos que você, e a pontuação dele é 630. De repente, maior que a sua. Aí você fica, poxa, mas eu acertei 20, você acertou 18, por que você fez mais pontos que eu? Porque, obviamente, as questões que ele acertou, no conjunto entre média, difícil e fácil, houve uma certa regularidade. Ele não acertou muito só um tipo, houve uma certa regularidade, e com isso a pontuação dele acabou sendo maior. Beleza? Só para você ter uma ideia. O que eu quero dizer com isso? Cara, se você errar difícil, é aceitável, mas é fácil, não pode acontecer. Então, tome muito cuidado. O que acontece com o aluno? O aluno chega no início da prova, começa a resolver a primeira questão. Aí a primeira questão é uma questão muito difícil. O que o aluno faz? Ele insiste, não, eu sou bom, eu consigo fazer, eu vou fazer. e aí passa três minutos, passa cinco minutos, passa sete minutos, passa dez minutos, até que ele consegue resolver, e assim mesmo nem tem certeza se está correto. Entendem isso? Cara, você gastou muito mais de dez minutos numa questão, que é, no seu entendimento, é uma questão difícil, porque você demorou muito tempo com ela, e aí o que vai acontecer? Esse tempo que você gastou aqui vai fazer falta lá no final. Aí lá no final, quando tiver faltando ainda umas quinze questões ainda para você terminar, são quarenta e cinco, você só fez trinta. Aí o fiscal vai lá no quadro e marca lá, está faltando trinta minutos para acabar a prova, para você ter que entregar. O que acontece? Cara, trinta minutos, ainda faltam quinze questões e eu tenho que marcar no gabarito? Você vai, a loucura! Cara, isso acontece. Então, meu aluno, preste muita atenção no que eu vou falar. Fique ligado. Não perca tempo com questão difícil. Se você não sabe a questão, pula ela, vai para frente. Porque lá no final, às vezes está assim, recheado de questões desse tipo que a gente acabou de fazer, que você resolve em menos de três minutos e vai acertar. O que vai acontecer com esse aluno que não fez isso que eu estou dizendo? Que perdeu tempo com questões. lá no final, ele vai ter que chutar. Ele não vai dar tempo para ele pensar, para ele resolver, nem para ler o exercício, porque ele ainda tem que marcar no gabarito e deu tempo, deu tempo, não tem mais, espera mais um pouquinho, acabou. O fiscal está ordenado a tomar a sua prova. Se você não entregar, você é eliminado. Então, não tem eira nem beira, você tem que entregar a prova. e você não pode mais continuar fazendo após o sinal. Beleza? Por isso que sempre ficam três alunos no final. Então, o que vai acontecer? Você vai chutar e lá no final, tendo muitas questões fáceis, você acaba chutando uma fácil sem ler e você erra ela. Cara, a sua pontuação cai. Então, preste muita atenção na dica que eu estou dando. Resolva, comece a resolver, leia a questão. Está difícil, você não consegue encontrar uma saída, larga a mão dela, porque é melhor que você chute essa do que chute uma outra fácil lá na frente. Você vai conseguir resolver várias fáceis bem rápido e vai sobrar um tempinho para você voltar nela. Se não voltar, aí tudo bem, você chuta, é outro papo. Ok? Mas você pelo menos resolveu as fáceis. Então, fica ligado nisso daí. Beleza? Bom, mais um aqui, ainda nessa mesma habilidade aí, Enem 2011, o dono de uma oficina mecânica precisa de um pistão das partes de um motor. de 68 milímetros de diâmetro. Então, a medida do pistão é 68 milímetros para o conserto de um carro. Para conseguir um, esse dono vai até um ferro velho e lá encontra pistões com diâmetros iguais a 68,21, 68,102, 68,001, 68,02, 68,012 milímetros. Para colocar o pistão no motor que está sendo consertado, o dono da oficina terá que adquirir aquele que tem o diâmetro mais próximo do que precisa. Nessa condição, o dono da oficina deverá comprar o pistão de diâmetro. Então, veja bem, mais uma questão babada. moleza, galera. E o aluno chega aqui e lá no final acaba chutando qualquer valor porque ele nem leu ou leu tão rápido que não entendeu nem o que estava perguntando e acabou errando uma questão dessa, que é uma simples comparação. Viram a importância de você dar prioridade às questões fáceis? Então, não perca tempo com questões difíceis. Vamos lá, nós temos aqui essas medidas. O que eu preciso entender para identificar que um valor que apresenta vírgula é maior que o outro? Quando eu tenho valores decimais, como que eu sei, professor, quem é maior, quem é menor? Veja bem, nós temos numa representação com vírgula, nós temos o valor que vem antes da vírgula, que é a parte inteira, e nós temos o valor que vem após a vírgula, que é a parte decimal. Ok? Então, veja bem, para comparar dois valores, a primeira coisa que eu faço é verificar a parte inteira, se elas são iguais. Então, vamos lá, 68, 68, 68, 68, 68, 68. Todas elas são iguais. Beleza. Lembrando que o valor que eu estou procurando é mais próximo de 68. Observem, só, 68, não tem nem parte decimal, é só a parte inteira ele. Beleza. Quando eu tenho a parte decimal, agora eu vou comparar o primeiro valor que vem após a vírgula. Quem vem após a vírgula aqui? Dois. E aqui? Um. Então, esse é menor que esse. Então, esse aqui já está descartado. Um e zero. Zero é menor que um. Então, esse aqui também já está descartado. Eu já encontrei um menor que ele. Aí, eu tenho outro aqui, zero, e aqui zero. Ah, esses aqui são todos iguais, porque zero, zero, zero. Se a primeira casa após a vírgula é igual, eu vou para a segunda casa após a vírgula. Então, vamos lá, ó, zero. Aqui é dois. E dois é maior que zero. Então, esse aqui está eliminado. A próxima aqui, um. Um é maior que zero. Então, também está eliminado. Conclusão, quem é, quem é o valor mais próximo? 68,001. Esse é um valor mais próximo de 68. É o menor valor que eu tenho. Então, resposta, 68,001. Viram como é um exercício fácil? De simplesmente fazer comparação? Que cálculo que nós fizemos aqui? Nenhum. Ok? Então, fica ligado nisso que eu acabei de dizer para vocês aí, galera. A gente quer o sucesso de vocês e o sucesso chega com algumas observações assim simples. Tá? Exercício 7. Olha só esse outro exercício. Também fazendo referência à escala aí. Para uma atividade realizada no laboratório de matemática, um aluno precisa construir uma maquete da quadra de esportes da escola que tem 28 metros de comprimento por 12 de largura. A maquete deverá ser construída na escala de 1 para 250. Que medidas de comprimento e largura em centímetros o aluno utilizará na construção da maquete? Galera, o que é a escala, galera? Escala. Escala é igual ao tamanho do desenho tamanho do desenho dividido pelo tamanho real. Então, isso que é escala. Tamanho do desenho dividido pelo tamanho real. O desenho nós expressamos ele em centímetros. Ok? O desenho ele é expresso em centímetros. Agora, o tamanho real pode ser dado em metros, em quilômetro, em hectômetro, em decâmetro, em qualquer outra unidade. Ok? Então, isso que é a escala. Tamanho do desenho dividido pelo tamanho real. Não esqueça disso. Beleza. Com essa informação, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que transformar isso aqui, isso daqui, para descobrir, usando essa escala, para descobrir o seu tamanho do desenho. Ok? Então, repetindo agora, abreviando, escala, tamanho desenho dividido o tamanho real. Eu tenho o tamanho real e eu tenho a escala e quero descobrir o tamanho do desenho. Então, o tamanho do desenho vai ser igual ao tamanho real vezes a escala. Está dividindo, passa, multiplicando. Beleza? E é com base nesse princípio que eu vou encontrar o tamanho do desenho. É isso que nós vamos fazer. Então, vamos lá? Veja bem. Ele disse que o comprimento da quadra é de 28 metros. Então, como eu tinha falado para os senhores, nós temos que trabalhar em centímetros. Então, eu vou transformar 28 metros para centímetro. Transformando de metro para centímetro, metro para centímetro vai ser duas casas. Eu tenho isso aqui. Metro, decímetro, centímetro. Então, duas casas para a direita. Como não tem vírgula, acrescento 2.0. 2.800. Beleza. Bom, a escala vai ser quem? É 1 para 250. Então, o tamanho do desenho, o tamanho do desenho, que na verdade é o tamanho do desenho, vai ser quem? A medida do tamanho real, a medida do tamanho real, vezes a escala. Tamanho real, TR, vezes escala. O TR é 2.800, a escala é 1 para 250. Então, como que eu faço isso? 2.800 vezes 1, 2.800, dividido por 250. Então, para achar o tamanho real, aliás, o tamanho do desenho, é só dividir o tamanho real por 250, que é a escala. Então, fazendo essa divisão, 11,2. Pronto. Encontrei o tamanho do desenho referente ao comprimento. Agora, vamos com relação à largura. É 12 metros. Passando para centímetro, 1.200. Transformando o tamanho do desenho, vai ser 1.200 dividido por 250, 4,8. Beleza? Bom, então, eu tenho 11,2, que é o comprimento, e 4,8, que é a largura. De acordo com as alternativas aqui, 11,2 e 4,8. Veja bem, preste bastante atenção na ordem que foi dada a pergunta, galera. Muita gente acabou errando de bobeira esse exercício, porque não prestou atenção. Às vezes, ele até conseguiu encontrar o tamanho do desenho. Mas veja bem, olha a pergunta. que medidas de comprimento e largura? É comprimento e largura, não é largura e comprimento. Nós achamos que o comprimento é 11,2 e que a largura é 4,8. Então, comprimento está vindo primeiro que largura. Olha só a letra A. 4,8 e 11,2. 4,8 é largura, não é comprimento. E ele fala comprimento primeiro. Tá? Então, 11,2 e 4,8 resposta correta, letra C. Beleza? Então, fica ligado nessa ordem. Apesar que, no meu entendimento, deveria aparecer aqui a palavra respectivamente, não apareceu, mas, enfim, pela forma como foi colocada, comprimento primeiro, largura depois, já fica subentendido que é comprimento depois largura e não largura depois comprimento. Então, toma cuidado com essa mudança aí. Então, resposta correta, letra C. Belezinha? Ficou a dica aí? Então, tá. Vamos para a habilidade 13, galera. Professor, o que é a habilidade 13? Avaliar o resultado de uma medição na construção de um argumento consistente. Então, vamos lá. O que é isso? Galera, nós vamos falar de algo aqui muito importante na geometria. lei dos senos e lei dos cossenos, cara. Você precisa entender isso. O que é a lei dos senos? Isso aqui é um conhecimento que você tem que ter para resolver qualquer exercício referente a essa habilidade. A lei dos senos, ela trabalha um triângulo qualquer. Na trigonometria, você estuda relações trigonométricas, seno, cosseno e tangente, no triângulo retângulo. Quando se trata de um triângulo qualquer que não seja retângulo, nós aplicamos ou lei dos senos ou lei dos cossenos. São os teoremas que nós temos à disposição para resolver determinadas situações. Vamos primeiro falar da lei dos senos. O que é a lei dos senos? Eu tenho aqui um triângulo qualquer, um triângulo ABC. eu vou chamar esse lado de lado A, esse lado de lado B, esse lado aqui de lado C. Ok? E vou dizer também o seguinte, vou chamar esse ângulo aqui de ângulo A, vou chamar esse ângulo aqui de ângulo C, ok? E vou chamar esse ângulo aqui de ângulo B, porque eles estão exatamente no ponto A, B e C. Tranquilo? Vou chamar ângulo A, ângulo B e ângulo C. A lei dos senos ou o teorema dos senos diz o seguinte, que qualquer lado desse triângulo, qualquer lado, então pode ser o lado A, o lado B ou o lado C, quando dividido pelo seno do ângulo oposto a ele, quem é oposto a A? É o ângulo A. Quem é oposto a B? É o ângulo que eu chamei de B. Oposto a C? É o ângulo que eu chamei de C. Então, quando eu divido um lado pelo seno do ângulo oposto a ele, o resultado dessa divisão é igual à divisão de qualquer outro lado também dividido pelo seno do ângulo oposto a ele. Então, se eu dividir A pelo seno de A, vai dar a mesma resposta que eu dividir B pelo seno de B. Ou dividir C pelo seno de C. É isso que diz a lei dos senos. Então, a gente representa dessa forma. A dividido pelo seno do ângulo A é igual a B dividido pelo seno do ângulo B, que por sua vez é igual a C dividido pelo seno do ângulo C. E aí, para você não esquecer isso, fica a dica, repete comigo. A gente diz bem assim, A seno A, B seno B, C seno C, para você aprender. Comigo, no rapzinho, A seno A, B seno B, C seno C, para você aprender. Mais uma vez, A seno A, B seno B, C seno C, para você aprender, galera, beleza? Fica ligado. Repete isso que você vai lembrar dessa sequência. A dividido pelo seno do ângulo oposto a ele, que eu chamei de A, B dividido pelo seno do ângulo oposto a ele, que eu chamei de B, C dividido pelo seno do ângulo oposto a ele, que eu chamei de C, todos eles apresentam o mesmo resultado. Conclusão, se você conhecer dois ângulos em um lado, você acha o outro lado. Ok? Ah, professor, mas resta uma dúvida. Eu sempre tenho dificuldade em saber quando que eu uso lei de seno, quando que eu uso lei de cosseno. Já eu vou falar sobre isso. Bom, veja bem, então já sabemos o que é o teorema do seno. Professor, mas se existir uma circunferência envolvendo esse triângulo, se tiver uma circunferência aqui, professor, envolvendo esse triângulo, ou seja, uma circunferência circunscrita a esse triângulo. Se isso acontecer, galera, se isso acontecer, nós vamos ter uma outra questão aqui. Tudo isso aqui, A seno A, B seno B, C seno C, qualquer um deles vai ser igual ao dobro da medida do raio. Então, se eu tenho A seno de A, eu acho o raio, professor? Acha. É só colocar A seno de A igual a 2R. Ah, e se eu tiver B e seno de B, eu acho também? Acha. Qualquer um deles é igual a duas vezes a medida do raio. A mesma coisa se você tiver o ângulo e tiver o raio, você também acha o outro lado. É só você dizer que C seno de C é igual a 2R. Você conhece R, conhece o ângulo, você acha C. Entenderam? Então, fica a dica aí. Beleza? Bom, isso é lei dos senos. Mas existe uma outra lei também envolvendo um triângulo qualquer que é chamado de lei dos cossenos. Vamos entender essa lei. Então, eu tenho a mesma situação. Aqui é o meu ângulo A, aqui vai ser meu ângulo C, aqui vai ser meu ângulo B, ok? O que que diz a lei ou o teorema dos cossenos? Diz o seguinte, que num triângulo qualquer, um lado qualquer desse triângulo elevado ao quadrado é igual à soma do quadrado dos outros dois lados menos duas vezes o produto desses dois lados pelo cosseno do ângulo formado entre eles. Ah, professor, não entendi nada. Então, eu vou representar algebricamente isso. Eu vou considerar o lado A ao quadrado. O que eu disse foi isso. Um lado ao quadrado, no caso aqui o A, eu escolhi o A. Poderia ser o B? Poderia, qualquer lado. Eu escolhi o A. A ao quadrado é igual à soma do quadrado dos outros dois que sobraram. Eu escolhi A, sobrou quem? B e C. Então, B ao quadrado mais C ao quadrado. Menos o dobro duas vezes o produto entre eles. Duas vezes B vezes C, que são os lados que sobraram. Vezes o cosseno do ângulo formado entre eles. Então, essa formulazinha linda e maravilhosa, fácil de ser lembrada, credo, professor, como fácil, tudo isso daí, galera, realmente não é simples não, mas a gente precisa saber, porque, às vezes, eu vou precisar conhecer esse lado, eu conheço esses dois e o ângulo, eu vou ter que aplicar a lei dos cossenos. E aí, professor, como que eu faço para decorar tudo isso? A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos dois vezes B vezes C vezes o cosseno do ângulo. Simples. Acompanha comigo. Vou dar uma dica, uma setezinha para você. Você conhece aquela música muito cantada lá na infância, Atirei o Pó no Gato? Apesar que hoje eu não posso mais cantar ela, mas antigamente podia, a gente cantava assim, Atirei o Pó no Gato, mas o gato não morreu. Estou lembrado? Hoje eu não posso, hoje é assim, Não atirei o Pó no Gato, porque o bicho é nosso amigo e por aí vai. Temos que defender os animais. Enfim, atirando ou não atirando o Pó no Gato, o que importa aqui agora é só o ritmo, a melodia, para a gente ajudar a memorizar essa formulazinha. Então, vem comigo aqui, que eu vou ensinar vocês a cantar uma musiquinha bem legal, que você nunca mais vai esquecer a lei dos cossenos. Olha só, no ritmo do Atirei o Pó no Gato. Então, ao quadrado é igual, igual, B ao quadrado, mais C ao quadrado, menos 2BC, cosseno A, para ficar mais fácil de decorar. Beleza? Mais uma vez, para você pegar. ao quadrado é igual, igual, B ao quadrado, mais C ao quadrado, menos 2BC, cosseno A, para ficar mais fácil de decorar. Beleza, galera? Tranquilo? Canta a musiquinha do Atirei o Pó no Gato, você vai lembrar da teorema dos cossenos aí. Beleza? Bom, mas aí vem aquele X da questão que eu falei no comecinho. Professor, quando que eu sei que eu uso a lei dos senos? Quando que eu sei que eu uso a lei dos cossenos? Isso é um mistério, eu fico em dúvida, professor, não sei qual usar. Então, veja bem. O que eu vou dizer não é uma regra geral, mas é um forte indicativo. Veja bem, quando se tratar de lei dos senos, geralmente, geralmente, você vai conhecer dois ângulos e um lado. E um lado. Isso aqui, isso aqui, galera, é um forte indicativo que você está diante da lei do seno. quando você conhece dois ângulos e um lado. Por quê? Porque no teorema, na lei dos cossenos, você observa que a fórmula envolve só um ângulo. Então, não tem a necessidade de outro ângulo. Eu preciso conhecer só um ângulo. Não preciso conhecer dois. Já na lei dos senos, não. Eu preciso conhecer dois ângulos, que é A, seno A, B, seno B, C, seno C, para você aprender. Estão lembrados? Então, eu preciso conhecer dois ângulos. Aqui, não, eu só preciso conhecer um. E na lei dos cossenos, eu vou precisar conhecer um ângulo e dois lados. Ok? Um ângulo e dois lados. Isso é um forte indicativo que a solução passa pelo teorema dos cossenos. Ok? Então, fica ligado nisso. Se o exercício te deu dois ângulos em um lado e deseja encontrar um outro lado, é bem provável que a saída vai ser a partir da lei dos senos. Se o exercício te der o valor só de um ângulo e a medida de dois lados, é bem provável que a solução está na lei dos cossenos. Beleza? Então, conforme prometido, está aí a dica para você desvendar esse mistério de quando que usa seno e quando que usa a lei dos cossenos. Beleza? Então, fica ligado. Vamos ver um exemplo de aplicação disso daqui, dessa habilidade que o Enem cobra. Só antes da gente ver, só relembrando a área do triângulo que eu já havia dito, lá do meio abiceno, que também, às vezes, acontece de nós termos um triângulo, conhecer dois lados, tipo assim, eu conheço o lado A, conheço o lado B e conheço o ângulo formado entre eles. Então, é aquele lance lá do abre perna, fecha perna, que é o meio abiceno. Não esqueça, tá? Fica aí registrada a dica. Bom, exercício oito. Olha só o que nós temos aqui. Um navio, deslocando-se em linha reta, visa um farol e obtém a leitura de 30 graus para o ângulo formado entre a sua trajetória e a linha divisada do farol. Após navegar 20 milhas através de uma nova visada ao farol, obtenha a leitura de 75 graus. Determine a distância entre o farol e o navio no instante em que fez a segunda leitura. Use raiz de 2 igual a 1,4. Ok? Então, vamos lá, galera. As alternativas 10, 12, 13, 14 e 18 milhas. Galera, essa questão do Enem não foi dada ao desenho. Lembra o que eu falei com relação ao desenho? Que era muito importante que você representasse, fizesse a representação geométrica do que está sendo dado no texto. Quando eu faço o desenho, facilita a visão e eu consigo determinar qual é o melhor caminho que eu devo tomar. Então, esse aqui é um caso típico disso que eu estou dizendo. Olha só, o navio está deslocando em linha reta. Então, você imagina um navio deslocando em linha reta. E ele avista um farol. Ele faz a leitura do ângulo de visão do farol com a linha do mar, 30 graus. Ele caminha mais 20 milhas, faz uma outra leitura, avista de novo o farol e a leitura agora é um ângulo de 75 graus. E ele quer saber a que distância que esse navio se encontra do farol. Então, observe o seguinte, eu vou representar aqui um desenho, um esquema disso daí. Então, no primeiro momento o navio estava exatamente nesta posição. Quando ele avistou o farol aqui, ok? Então, esse ângulo de leitura foi de 30 graus. Esse navio caminhou, caminhou, caminhou por 20 milhas até aqui, ó, caminhou por 20 milhas, agora ele está nessa posição. Ele avistou novamente o farol e o ângulo de leitura com o oceano foi de 75 graus. E a pergunta é, qual é a distância do navio ao farol? Ele quer saber isso aqui, ó, isso aqui que ele quer que a gente descubra. Qual é essa distância? Aí, galera, o que eu tenho que enxergar aqui? que se eu unir o ponto da primeira leitura com o ponto da segunda leitura com o farol e retornar aqui, ó, eu tenho um triângulo. Eu tenho aqui um triângulo. Beleza? Ah, tá. Então, vamos para uma outra tela em branco para a gente mostrar isso aqui melhor, para nós fazermos o cálculo. Olha só. Vou representar novamente aqui. Olha aqui o triângulo que eu tenho, ó. Eu conheço esse lado, eu conheço esse lado, eu quero saber esse lado e isso aqui completa o triângulo. Esse lado eu desconheço a medida dele, mas tudo bem, o exercício não quer saber isso. Galera, eu sei que esse ângulo aqui é 30, eu sei que esse ângulo aqui é 75. Se esse ângulo é 75, esse ângulo aqui de dentro vai ser quanto? como que eu descubro esse ângulo? Eu tenho isso aqui, ó. Se eu sei que aqui é 75, tudo isso é 180. Tudo isso é 180, é meia volta. Se aqui é 75, aqui vai ser o que falta para 180. Portanto, 105. Então, eu descobri que esse ângulo aqui interno é 105. Por que isso, professor? Porque o meu objetivo é descobrir aquele ângulo lá. Eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Então, se eu tenho um ângulo 105, o outro ângulo 30, eu tenho 135. Para 180, é só subtrair. 10 tira 5, 5, 7 tira 3, 4, 45 graus. Então, esse ângulo é de 45 graus. Galera, beleza. Descobri o ângulo. agora, eu conheço esse ângulo, eu conheço esse ângulo e eu conheço esse ângulo. Oposto ao ângulo de 45, eu tenho quem? 20 milhas. Oposto ao ângulo de 30, eu tenho D, que é a distância que eu quero saber. Ah, bom, então eu conheço dois ângulos e um lado. Eu posso aplicar a lei dos senos. Claro, aplicando a lei dos senos. Olha só, D sobre seno de 30 é igual a 20 sobre seno de 45. Lembra lá? A seno A, B seno B. Um lado dividido pelo seno do ângulo oposto a ele é igual ao outro lado dividido pelo seno do ângulo oposto a ele. Aí, quem é seno de 30? Seno de 30 é meio. Quem é seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Professor, como que o senhor sabe isso? Você tem que saber aquela tabelinha das razões trigonométricas, que são os ângulos principais. 30, 45 e 60. Lembram lá? Não sei se você tem que saber. Bom, seno de 30 é meio. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Então, aqui vai ficar meio, aqui vai ficar raiz de 2 sobre 2. Multiplicando cruzado, eu vou ter D vezes raiz de 2 sobre 2 igual a 20 vezes 1 sobre 2. 2 embaixo de cada lado eu elimino, tá? Então, quem vai ser? D vezes raiz de 2 é igual a 20. O que eu faço com esse cara que está multiplicando? Ele vai para o outro lado, dividindo, não é assim? Então, vou passar lá, raiz de 2, vai passar dividindo. Olha só como que vai ficar. 20 dividido por raiz de 2. Professor, eu aprendi que a raiz não pode ficar no denominador. Exatamente. o que a gente faz quando tem a raiz no denominador? Racionaliza. O que é racionalizar? É multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo valor. Então, eu vou multiplicar tanto em cima quanto embaixo por raiz de 2. Raiz de 2 em cima, raiz de 2 embaixo. O que acontece? 20 raiz de 2, raiz de 2 vezes raiz de 2, isso aqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual a raiz de 4. E raiz de 4 vale quanto? vale 2. Professor, o exercício deu que raiz de 2 é para considerar igual a 1,4. Então, vamos substituir. No lugar de raiz de 2, eu coloquei 1,4. Aí, 20 dividido por 2 dá 10. Ok? E 10 vezes 1,4 vai ser igual a 14 milhas. Beleza? Pronto, chegamos na resposta. De acordo com o que nós tínhamos lá nas alternativas, faz a resposta, letra D, 14 milhas. Beleza? Tranquilo, né, galera? Observe aí, sabendo a lei dos senos, ficou fácil resolver esse exercício. Mas se não souber a lei dos senos, aí a solução já fica meio complicada, vai ter que dar uma chutada, né? Enfim, vamos lá, habilidade 14, galera. Habilidade 14, o que você precisa saber nessa habilidade? Avaliar proposta de intervenção na realidade, utilizando conhecimentos geométricos relacionados a grandezas e medidas. Beleza, vamos lá, expor uma situação que envolve essa habilidade. Questão de Enem também. Em uma certa cidade, os moradores de um bairro carente de espaços de lazer reivindicam à prefeitura municipal à construção de uma praça. A prefeitura concorda com a solicitação e afirma que irá construí-la em formato retangular. Devido às características técnicas do terreno, restrições de natureza orçamentária impõem que sejam gastos no máximo 180 metros de tela para cercar a praça. Beleza, continuando. A prefeitura apresenta aos moradores desse bairro as medidas dos terrenos disponíveis para a construção da praça. Terreno 1, 55 por 45. Terreno 2, 55 por 55. Terreno 3, 60 por 30. Terreno 4, 70 por 20. Terreno 5, 95 por 85. Para optar pelo terreno de maior área que atenda às restrições impostas pela prefeitura, os moradores deverão escolher o terreno 1, 2, 3, 4 ou 5. Galera, bom, vamos lá. Veja bem, nosso objetivo é escolher o terreno que atenda primeiramente à restrição imposta. Qual foi a restrição imposta? Que tenha no máximo 180 metros de perímetro, porque a tela, o que ele pode gastar é só até 180 metros. Então, não pode passar o perímetro de 180, esse é o valor máximo. E a segunda situação, atendendo a condição de perímetro 180, eu tenho que escolher o maior terreno. Beleza. Então, vamos primeiramente trabalhar com a restrição e de acordo com a restrição eu já posso eliminar alguns terrenos aqui. Vamos lá, então? Olha só. Então, o que ele quer é isso aqui? É uma praça retangular. Eu sei que o perímetro, como é um retângulo, o perímetro vai ser duas vezes o comprimento mais duas vezes a largura. Lembra? No início da aula nós falamos sobre isso. Duas vezes o comprimento mais duas vezes a largura. Vamos lá. Fazendo as comparações, nós vamos ter o seguinte, vou voltar aqui. Terreno 1, terreno 1, 55 por 45, duas vezes 55, mais duas vezes 45, duas vezes 55, 110, duas vezes 45, 90, 90 mais 110, 200. Já não serve. Esse cara não serve. O perímetro deu 200 metros. Olha só o terreno 2, 55 por 55. Duas vezes 55 mais duas vezes 55, 110 mais 110, 220. Também não dá. Terreno 5, nem se fala. Terreno 5, pior ainda, 95 por 85. Só de eu pegar duas vezes 95, já deu 190, já passou. Fora duas vezes 85. 5. Então, aqui o perímetro vai ser bem maior, também não serve. Bom, aí eu tenho o terreno 3 e o terreno 4. Terreno 3, 60 vezes 2, 120, mais 30 vezes 2, 60, 60 mais 120, 180. Ó, atendeu o perímetro. Terreno 3, ok. Terreno 4, 70 por 20, duas vezes 70, 140, mais duas vezes 20, 40, 140 mais 40, 180. Opa, o terreno 4 também atende. Beleza. Eu já sei que, dentre as opções de terreno que a prefeitura deu, somente dois terrenos atende a restrição com relação ao perímetro que é 180 metros. Tranquilo. agora resta nós escolhermos qual delas vai servir para obter a maior área. Tá? Então, tá aqui, ó. Ao verificarmos as metragens, vimos que dispomos somente de duas medidas, a do terreno 3 e do terreno 4. Ok? Atendem o perímetro. Agora, vamos escolher a área, galera. Como que é a área de um retângulo? A área de um retângulo, a área é igual à base vezes altura ou comprimento vezes largura. Ou seja, 60 vezes 30. 70 vezes 20. Então, fazendo esse cálculo, nós vamos chegar à seguinte conclusão. O terreno 3, 60 vezes 30, vai dar 1.800 metros quadrados. O terreno 4, 70 vezes 20, 7 vezes 2, 14. 1.400 metros quadrados. Quem é maior? 1.800 ou 1.400? 1.800. 1.800, obviamente. Então, os moradores devem optar pelo terreno 3, porque ele atende à restrição e apresenta a maior área. Então, a resposta correta, letra C. Beleza? Pronto, está respondido. Viram aí? O que é a habilidade 11? O que exigiu da gente aí? Galera, é isso aí que é o Enem. E a gente chegou ao final da nossa aula. Quero aqui só revisar o seguinte com você. Alá que está oferecendo isso aqui com muito prazer para você, para que ela quer o seu bem, ela quer que você arrebente. Quando você estiver lá, dá um ok, se inscreva no nosso canal, lá você vai ficar a par de outros cursos que a gente oferece, de outros programas, não só para o Enem, mas para concurso público, se você tem o interesse de prestar algum concurso público também, nós temos lá um leque de opções com excelentes professores das mais variadas áreas para poder ajudar você a ter sucesso. Pode chegar lá, manda um comunicadinho lá ao nosso diretor lá, o senhor Luiz Antônio, fala, senhor Luiz, eu quero um desconto especial para participar de um curso, com certeza ele vai dar. O professor Jefferson anunciou isso no YouTube, ele falou que você ia me dar um desconto especial. Pode ir lá, pode cobrar dele, que eu garanto que ele vai te dar. Ele é um homem de palavra. Ele falou para mim, pode falar professor, estou falando aqui. Vai lá, se inscreva no nosso canal e peça para ele, olha, eu gostei do curso tal, quero fazer esse curso e eu quero um desconto especial. Ele vai fazer para você. E vai te dar uma série de orientações lá que o trabalho dele é justamente te orientar para você ser um campeão. Beleza galera? Foi um prazer estar com vocês, peço a Deus que abençoe e que vocês arrebentem a boca do balão no Enem. Tá? Fiquem com Deus, um forte abraço, nos encontramos em qualquer momento, em qualquer hora, com a graça de Deus, porque só ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Um beijo muito forte no seu coração e até a próxima. Tchau galera, sucesso e boa prova. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.